O Serviço Nacional de Investigação Criminal CERNIC da cidade de Maputo apresentou esta segunda-feira dois indivíduos de idades compreendidas entre 59 a 28 anos indiciados pela prática do crime de rapto. Segundo o porta-voz do CERNIC, Hilário Loli, os dois indiciados, que por sinal são pai e filhos, na companhia de mais quatro indivíduos, terão se envolvido no crime de sequestro no passado dia 9 de 40 meses de um empresário de nacionalidade asiática, Atuki, veio a ser frustrada pelos agentes. Nacionalidade sul-africana. Destes seis indivíduos foi possível neutralizar no local dois indivíduos que por sinal são pai e filho, um de 59 anos de idade, o outro de 28 anos de idade e um destes encontra-se liberdade condicional por ter sido condenado no ano de 2012, a uma pena de 17 anos, pela prática do mesmo tipo legal de crime de rapto ocorrido no ano de 2010. A detenção dos mesmos foi graças à pronta intervenção do CERNIC, revela a fonte. A nível da cidade de Maputo teve informações no âmbito dos trabalhos investigativos que tem realizado para o esclarecimento dos vários casos de rapto que tem ocorrido um pouco pela cidade de Maputo, assim como para aquilo que é o corte de possíveis ocorrências do mesmo tipo legal de crime. Teve informações que estavam em curso, planos ou execuções para a prática de um crime de rapto na cidade e província de Maputo. E foi a partir destas informações que o CERNIC conseguiu chegar a este local onde já estavam neste local, passou a repetição, seis indivíduos que se faziam transportar em três viaturas, destas viaturas ligeiras onde foi possível apreender duas viaturas e deter dois cidadãos os quais apresentamos aqui aos órgãos de comunicação social. Por outro lado, os supostos segestradores não quiseram prestar nenhuma declaração aos órgãos de comunicação sem a presença do advogado. Pesso para não continuarem a fazer perguntas, porque já disse que não vamos pronunciar. Muito obrigado. CERNIC diz que trabalhos estão em curso para a neutralização de outros envolvidos no crime de rapto.